Música Mas os preços provocam calafrios no consumidor E o fantasma dos estoques encalhados volta a assustar a indústria e o comércio A da maluca tituzou um motor de motosserra, freio de bicicleta, banco, acelerador e escapamento de moto Depois foi só desenvolver a armação e o quadro e estava pronta a roda que hoje deixou todo mundo de boca aberta A roda maluca desenvolve até 30 km por hora e pode fazer até 25 km com 1 litro de gasolina Além de ser um ótimo veículo para praia e campo É isso tudo que o Tito, inventor da roda, quer mostrar para os empresários do país Por isso ele já levou a invenção para algumas cidades do Paraná, Minas Gerais e São Paulo O próximo passo é o Rio de Janeiro O que ele quer mesmo é que essa roda maluca possa ser desenvolvida numa escala industrial As pessoas se interessam em querer comprar o equipamento Então eu acredito que vai dar um excelente retorno para o empresário se ele investir no meu produto Fica difícil saber se o invento vai chamar a atenção da indústria Mas depois de algumas manobras radicais Em uma voltinha com os mais ousados, a roda maluca ganhou uma legião de fãs Parece que você está no espaço, muito gostoso Nunca tinha visto nada igual, é super fantástico mesmo É bem radical o negócio, tem futuro Gostou? Adorei Se estiver no mercado você compra? Ah, se ele me der melhor Dois jogos abriram hoje a décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Suva em todo o estado Vamos ver a previsão do tempo para amanhã Para não deixar que cortassem a árvore Foi por amor? Ou por egoísmo? Não Jornal dos motoristas A falta de segurança dos carros As infrações mais comuns Os riscos para quem anda de táxi e de ônibus Como as grandes capitais podem combater essa violência E o que vai mudar com o novo código de trânsito a ser aprovado pelo Congresso O freio no caos Neste domingo em nosso tempo Nove e meia da noite Mitzi Gaynor em No Mundo da Fantasia Mais que nunca vive entre nós Nos motivando para isso Uma operação policial Acho que tá certo Denuncia A privatização do setor energético vai prejudicar o meio ambiente O presidente da Venezuela Para os aposentados Nós começamos um... A morte do filho de Espinosa Um acidente do passado volta a aterrorizar Nonato Pela força da natureza Eu acho que se um dia eu te perder Eu fico completamente louca O jacaré do Pantanal atinge quase um metro Pesando mais de dois quilos Um rendimento dez vezes mais rápido que na natureza Desde pequenininhos Os bichos são criados a uma temperatura de 40 graus Para estimular o apetite Comida Só carne de boi Misturada com vitamina Com todo esse tratamento A tão cobiçada pele do jacaré Fica macia E pode ser aproveitada por inteiro A matéria-prima dessa criação São destruídos principalmente pelas... Dá pra saber se alguém ligou? Sim Safra do país Na fazenda Colorado Presidente... ...como nestas cenas de Kiki Estrelado por Norma Talmad E com o administrador E teve esta chance no cruzamento que Zé Carlos não conseguiu aproveitar E quem esteve mais próximo do gol foi o Santos Neste ataque Paulinho tabelou com Bernardo Triplou o zagueiro e na entrada da área acertou o travessão Final Santos 0 Atlético Mineiro 0 No Morumbi o São Paulo venceu o Fluminense Neste ataque Nelsinho lança na área E o ponta direita Macedo sobe de cabeça para fazer um belo gol Vale a pena ver de novo Final São Paulo 1 O Fluminense 0 O japonês... Falta na mais louca comédia urbana Para! Todo mundo quieto! Quieto! Se segura, malandro, que o peixe está solto Aqui dentro não, aqui dentro não é direito Tarados, ladrões, rebeldes e injustiçados Todo mundo ligado no mesmo programa Eu estou com vocês, o nosso programa está com vocês Um cara enlouqueceu dentro do elevador no centro da cidade Denise Bandeira, Cláudio Marzo e Luiz Cardoso em Se Segura Malandro Um filme inédito no cinema nacional Hoje, depois de Amazônia O que eu estou sabendo? Ele deve ser negado A parada é atraída e morre aqui dentro Custa 280 mil cruzeiros Este outro aparelho é de Taiwan É um sensor de ruídos É um alarme Bom para quem não tem cachorro no quintal A UD tem novidades modestas e outras pretenciosas A persiana dupla face de uma firma holandesa funciona com controle remoto A geladeira com painel eletrônico serve água gelada, gelo em cubos ou triturado Mas tem um preço bem quente 10 milhões de cruzeiros A TV que vai chegar em maio ao Brasil Com controle remoto Para mais A TV que vai chegar em maio ao Brasil A TV que vai chegar em maio ao Brasil A TV que vai chegar em maio ao Brasil A TV que vai chegar em maio ao Brasil A TV que vai chegar em maio ao Brasil A TV que vai chegar em maio ao Brasil A TV que vai chegar em maio ao Brasil Obrigado.